E foi num treinamento, no CT Presidente Luiz Carvalho, que o técnico Renato acabou fazendo testes com os novos reforços. Escalou, pela primeira vez, algo que poderemos interpretar a partir de agora como uma ideia de time, ou como uma ideia tática para esses jogadores. Depois da vinheta, eu falo sobre aquilo que vi ou vi e o que pode acontecer com o time do Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre os reforços e o que o técnico Renato fez em uma atividade lá no CT. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu falo sobre a atividade que aconteceu lá no CT Presidente Luiz Carvalho e que marcou, pela primeira vez, uma utilização mais tática. Dos novos jogadores contratados pelo Grêmio. E esse treinamento, na minha avaliação, ele não serve muito para medirmos a capacidade técnica dos jogadores. Uma vez que o treino foi em campo reduzido. E foi um treino bem curto. O tempo estava ruim, tinha muita chuva, o campo estava ficando pesado. Então, tecnicamente, é muito difícil você fazer análises dentro de um treinamento que durou aproximadamente 20 minutos. Essa atividade especificamente. Mas ela serviu para nós observarmos o posicionamento tático que foi empregado pelo Renato nestes novos jogadores. E algumas exibições, inclusive. Então, bora para as imagens, enquanto eu falo sobre os times que treinaram. Antes, as escalações. Olha só o time que trabalhou. O primeiro time tinha Gabriel Grando, esse é o time de colete. Mila, na lateral direita, improvisado, porque o João Pedro já tinha saído. Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Cuiabano. Felipe Carbajo e Bitelo, com Natan Ferreira, João Pedro Galvão e Soares. Essa é a escalação. Mas veja bem, no meio eu coloco o Pepe, que era uma espécie de coringa. Ele atuava para os dois times. O time sem colete era formado por Kaique, Fábio, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo. Essa aqui poderia até ser interpretada como uma defesa titular, né? Vilhaçante, Ronald, Luan e Turbi, Besosi e André Henrique. Esse é o time escalado sem colete. O resultado final foi de empate. Mas a história do jogo e algumas observações importantes eu conto a partir de agora. Vamos lá. O primeiro ataque perigoso foi construído dessa forma, com a participação de Soares, fora da área, servindo o Bitelo. Para uma finalização, no meio do gol, o Kaique pegou. Bola molhada, deu aquela dificultada. Depois vem esse ataque. Quero a observação de vocês para Rodrigo Eli, que recebe a bola pelo lado direito da defesa. Muitos já perguntaram onde ele estava jogando. Lado direito. E aí o Galvão, João Pedro Galvão, saindo, recuando e construindo. Abrindo lá para o lado esquerdo, para que a jogada se desenvolvesse. Bitelo recebe, tenta dar progressão. Ela não acontece. Agora vem o gol. Ó, PP dá a saída lá atrás. Toca no Galvão, que abre. E olha a construção dessa jogada. Acho muito importante. Muito importante mesmo. O Galvão recebe e chuta. Eu gostei demais do pivô e da finalização. Mas o detalhe para mim, está na posição do Soares. Olha lá, bem abertão no lado direito. Dando espaço para o Galvão ter esse lugar para jogar centralizado. Confundindo o sistema defensivo e permitindo a finalização. Um Soares bem aberto para o Galvão poder jogar. A tabela do Galvão. João Pedro Galvão com o PP. e a construção pelo lado esquerdo. Bem interessante também. Dá para perceber, deu para perceber. E inclusive nas orientações, essa movimentação entre os atacantes. O Galvão se movimentando muito. O Soares jogando na inteligência. E por vezes abrindo espaço. Mas também aparecendo para a finalização. Aqui mais um chute. Mais um ataque perigoso. E aí o time de azul respondeu. Com o Beçose. Abertão pelo lado esquerdo. A gente já fez um vídeo só do Beçose e das suas movimentações. O Grêmio de azul sem colete. Fábio tabelou com o PP. Olha que bela jogada. E olha o gol do Luan. Pancadaça. Bela jogada para o gol do Luan. Cruzamento perfeito do Fábio. E o Luan pegou bonito. Está na veia. Luan que jogou atrás do centroavante. Função que ele fez na temporada de 2017. Em vários momentos de 2018. Aqui mais um ataque. Com o Bitelo PP. O PP muito importante. O drible do João Pedro Galvão. E a finalização para fora. Mas foi um belo drible. E repito. É um treinamento. Mas serve para a gente fazer algumas observações. Eu quero saber o que você achou dessas imagens e das ideias. É o início de um trabalho. Dá para perceber. O Luan sendo considerado esse meia articulador. Jogando atrás do centroavante. Mas eu gostei muito mais de ver o João Pedro na parceria com o Luiz Soares. E não como reserva dele. Achei muito interessante. O Soares abrindo muito espaço. O João Pedro aproveitando. Eles se complementam. Eles falam a mesma língua. Achei bem legal. Bem legal. Mas repito. Foi uma atividade curta. Bem curtinha mesmo. De 20 minutinhos apenas. Mas serviu já para a gente ter uma amostra daquilo que o Renato está pensando para os novos reforços. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Te inscreve no canal. Ativa as notificações. E vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.